E aí vocês? E aí vocês? E aí vocês? Parabéns pra você Eu juro que tô tentando me esforçar pra demonstrar que eu não tô doente Vamos fingir que eu não passei o final da semana inteira ardendo em febre, com muita febre Eu tava tão quente que se colocasse um churrasco em cima de mim queimava Se colocasse uma carninha, se trouxesse uma cerveja, um amigo, uma piscina, passou por party E tão quente que eu tava Vamos fingir que eu não passei o final da semana também com muita dor no corpo Que era pra eu ter gravado esse vídeo no final de semana Mas não deu porque eu tava doente e era pra ter se postado em 29, também não deu Mas tô gravando ele aqui agora, né? Mas fora isso, tá tudo bem Mas esse é o nosso vídeo de 200 do canal e vamos começar No vídeo de um ano de canal eu falei do que aconteceu de 2012 até 2013 E nesse segundo ano eu vou falar do que aconteceu de 2013 a 2014 Que é o que a gente tá vivendo agora Bom, não tem como definir esse ano Conquistas, amigos, vídeos novos, a cada dia alguma coisa nova pra aprender Profissionalismo, câmera nova, oportunidades, conquistas, inscritos, muitas coisas E o mais legal é que eu podia ver que o que eu fazia agradava as pessoas Uma vez eu tava na praça com meus amigos Daí passou uma mulher, Jeusa, o nome dela é muito simpático, muito fofa Ela, beijo Jeusa E daí ela chegou pra mim e falou É, você não me conhece, mas eu conheço você A gente até tirou uma foto que tá aqui na tela agora A foto Sabe quando você não consegue explicar uma coisa? Então, sou eu pra agradecer o carinho de vocês Pra comemorar, lembra que ano passado eu trouxe aquele bolinho, aquele bem fuleirinho Esse ano eu não trouxe bolinho fuleira nenhum, não Porque é o seguinte Aniversário é o que? Bolo de chocolate Se não é bolo de chocolate, o que? Que é o que? Que é o que de chocolate? No nosso caso é diferente Eu quis improvisar, quis fazer uma coisa nova E trouxe o que? Um bolo de biscoito De que? De chocolate Tem até granulado, gente Granulado Você tem noção do que é granulado? Granulado é o ponto do carinho Granulado Muito mais gostoso Rende muito mais Se quiser eu passo até receita pra vocês Eu passo, sério É muito gostoso Fica uma delícia assim Porque chega cremosinho assim por cima Muito bom, é sério E nós tínhamos algumas fotos e vídeos de fãs, amigos Pessoas que sempre me ajudaram aqui no canal Vamos ver Fala pessoal, eu tô passando aqui para parabenizar o Luiz Augusto Prito pelos dois anos de canal Do Isso Aí Flória Eu desejo que venha mais inscritos, mais notificações, mais pessoas clicando no gostei Mais pessoas que vão acompanhar esse trabalho porque eu adoro o canal Isso Aí E recomendo também Não esquece de dar meu presente e me chamar para a festa Sucesso com o canal e é isso aí Falou E aí Luiz, parabéns pelos dois anos de canal cara Que veio muitos, muitos anos e muitos, muitos inscritos É nóis, parabéns É só uma foto Não, filha, fica certinha É só a foto, eu juro Depois eu... não... não come a plaquinha Não, Dele, assim, ó Ó, levanta É só uma foto Fica direito, pera, deixa eu te ajeitar Pronto, fica assim, filha É só uma foto Não E aí galera, o canal Isso Aí Vlogs Tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Romão Melhor do canal Passando o Tempo E hoje eu vim aqui fazer o que? Desejar feliz aniversário para o canal Que está fazendo dois anos de existência de vida E desejar para o Luiz Augusto, que é criador do canal Muito sucesso, muitos inscritos Que tu continue fazendo o que tu faz Que eu não sei o que é Mentira, eu sei Tu produz vídeos muito legais E eu desejo tudo de bom E eu vou rolar a sua câmera um dia O que, né? É isso aí galera Um beijo para todo mundo E feliz aniversário E para não dizer que eu não dei nada Está aqui para você Um hostalzado Feliz aniversário, canal Isso aí É isso aí Tchau Oi Meu nome é Birelli Eu sou do canal Tudo Que Me Vem Na Cabeça Estou aqui para desejar Muita felicidade Pelos dois anos de canal É isso aí Quero desejar muitas curtidas Mais inscritos Que você possa crescer mais e mais E é isso aí Parabéns 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 Hoje é seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Um ano aí Quem está falando é Marcos André Eu como um fã Que assisto também De vez em quando Quando eu posso Mas eu assisto Não é a conversa mentira do caralho Mas eu assisto Eu queria mandar um abraço aí Para Luiz Augusto do canal Isso aí E quem está completando um ano Valeu É nóis Simbora Não vai dar para todo mundo Fala o mesmo Desculpa Tentei fazer o que eu podia Mas o dinheiro não deu Não vai dar para todo mundo Mas tudo bem Vamos dividir Porque dividir é o que? O bem O bem é o que? A paz A paz é o que? A bandeira branca Vamos dividir Todo mundo divide Eu não vou dividir o meu Porque eu sou o aniversariante Desculpa o mundo Mas vamos todo mundo dividir aí Para ver se Ninguém sai sem comer Porque afinal de contas Esse canal é que nem coração demais Sempre cabe mais um Eish E esse foi o nosso vídeo De dois anos no canal Espero que vocês tenham gostado Vídeo muito especial Se inscreve no canal Curte Está vendo esse vídeo pelo Facebook? Aquele joinha Aquele compartilhamento ajuda o mundo Pelo Twitter? Da RT Pelo Instagram não tem como ver Mas tudo bem Então é isso aí Obrigado pelo carinho de sempre E Aí TMJ